Você sabe o que é cobre-mel? E quanto vale o quilo? O cobre é um dos metais mais valiosos na reciclagem. Existem dois tipos de cobre na reciclagem, cobre misto e cobre-mel. 99% do cobre-mel a gente garimpa dos fios. Tem fios em todos os tipos de aparelhos elétricos. Tem que ter cuidado porque tem fios que não é feito de cobre. Tem fio que é feito de alumínio e tem alguns fios também que é feito de ferro e também de fibra óptica. Então família, esse fio não tem valor não. Só tem valor mesmo o fio de cobre. Tanto faz, fino como grosso. Então vamos descascar aqui os fios. Porque para o fio se transformar em cobre-mel, em cobre puro, tem que descascar. Se queimar os fios, ele vai se transformar em cobre misto. Então aqui está os fios mais grosso. Aqueles que a gente acha que dá para descascar de boa. Que vale a pena o sacrifício, né? Porque querendo ou não, dá um trabalhozinho. Então vamos pesar esses fios aqui para a gente comparar depois a diferença, né? Quando a gente desencapar tudinho, vamos ver se vai perder muito, né? Vamos ver quantos quilos de fio tem aqui. Fala aí, Jeane, quantos quilos tem aqui? Tem 6,505 quilos. Se fosse para vender esses fios com capa, ele ia dar R$ 97,50. Porque o preço que a gente ia pegar no máximo era R$ 15,00, né? 6,505 quilos a R$ 15,00 vai dar R$ 97,50. Mas descascando esses fios, o quilo vai valer mais de R$ 40,00. Então vamos desencapar esses 6,50 quilos e no final a gente pesa para ver a diferença que vai dar com a perda da capa, né? E se der tempo, a gente vai vender esses cobre. Aí você vai ver quanto a gente vai faturar com isso daqui. A gente tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Ontem uma pessoa, família, falou para a gente que estava assistindo nossos vídeos pelo TikTok. E a gente ficou até surpreso, né, Jeane? Isso. E não é a primeira vez, não, que isso acontece, não. Algumas pessoas, de vez em quando, encontram a gente aí e dizem que estão assistindo a gente pelo TikTok. E eu falo para essas pessoas que a gente não tem vídeo no TikTok, a gente não tem canal no TikTok. Então a gente foi dar uma pesquisada para ver o que era e a gente achou, família, tem um canal aí de uma pessoa que ele está usando todos os nossos vídeos. A gente posta um vídeo aqui no canal no YouTube, ele baixa esse vídeo e posta lá no TikTok, no canal dele. E esse canal dele lá já tem mais de 13 mil pessoas seguindo ele. Já tem um vídeo lá nosso que já está quase com um milhão de views, família. Vocês acreditam nisso? E já faz mais de dois anos que essa pessoa está fazendo isso com nossos vídeos. A gente não sabe ainda o que vai fazer, né? Se a gente vai pedir para parar de fazer, dele postar esse vídeo lá no canal dele. Ou a gente vai entrar em contato com ele para fazer um acordo com essa pessoa. O mais importante, família, vocês saberem disso tudo, é o seguinte. É que ele está respondendo lá os comentários que as pessoas comentam lá nesse vídeo, no nosso vídeo. Ele está se passando pela gente. Ele responde lá como se fosse eu ou Jeane. E não é a gente. Não é. A gente não está respondendo nada nesse canal, família. Se você souber de alguém que está assistindo e está achando que é a gente que está respondendo lá, não é não, família. Não é não. Está quase terminando. Olha aí, ó. Será que vai dar muita perda? O que vai pesar mais? As capas limpas ou os cobre-mel puro? Já, já, a gente pesa para vocês. Falta pouquinho para terminar. Esse fio aqui tem uns 8 metros. É enorme. Olha aqui, família. Ó. Facinho de tirar, ó. Olha. Enquanto nós vai tirando aí, gente, não esquece de se inscrever aí no nosso canal. Se gostar dos vídeos, deixa aquele like, né? É importante, né, Tassim? Isso. Isso ajuda muito. E também não esquece de compartilhar os nossos vídeos, né? Compartilha aí com as famílias, com os vizinhos, com quem vocês quiserem. Compartilha aí os nossos vídeos, porque fazendo isso vocês vão estar fazendo um grande bem para a natureza, para o meio ambiente e também para as pessoas, né? Que sobrevivem da reciclagem, que quer ganhar um dinheirinho extra com a reciclagem, né? Que aqui a gente vai dando dica, né? Isso. E também, né, as pessoas que querem separar reciclagem em casa e a gente não sabe, né? Quer separar, né? Tem esse prazer de estar separando aí o lixo orgânico da reciclagem. E aqui nesse canal vocês vão aprender a fazer isso. Então, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Me dá aí, Taciso, para eu desencapar ele. Tome, todo o seu. Isso daqui é um frangeador, família. É um frangeador de tubo de cobre, aqueles tubos que vão em ar-condicionado, entendeu, família? É uma ferramenta para isso. Então, eu achei ela na reciclagem e só coloquei uma lâmina aqui no buraquinho, né? Da a grossura do fio que eu quero e assim ajuda de cascar os nossos fios. Então, os fios que dá aqui nos buracos desse frangeador, a gente aproveita e desencapa com mais facilidade. Com certeza. Olha aí, olha aí na mão do Jana aí, ó. Ei, Jana, vou ganhar para tu. Vou ganhar para tu, Jana. Eu vou ganhar para tu, Jana. Também, olha o seu tamanho. Ah, mas eu ainda estava frangeando, né? Mas o seu tamanho é maior. Eu estou com um enorme. Jana, a gente tem um fio aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Esse fio aqui, ó, quando ele está meio ressecado, ele é ruim para cascar. Até com a faquinha ele é ruim. Só que a gente aqui inventou uma maneira de descascar esses fios. Imagina como. Hã? Ninguém sabe, né? Vocês vão ver como é que eu descasco esse fio aqui duro. Quem pensou em marretada, acertou. Esse fio aqui, família, ressecado, ele é difícil mesmo de descascar. Então, é só pegar ele aqui, ó, e bater nele, que ele se solta todinho, família. Olha aí, ó. Eu estou tremendo mais do que várias vezes, Jana. Está nervoso, tá? Olha aí, ó. Eu também tenho seus óculos, Jana. Ah, por isso. Olha aí, família. Está vendo? Olha aí, ó. Se descarga por conta própria, né? Está seguindo. Entendeu, família? Vocês, quando pegam esses fios ressecados, batem com o martelinho nele assim, ó, com delicadeza, com carinho, que ele vai soltar toda a capa. Olha aí, ó. Eu estou vendo sua delicadeza, seu carinho. Olha aí, Jane. Está já terminando e eu não estou enxergando quase nada, gente. Só sei o zóculo. Nossa, não sei o zóculo. Oi, oi, oi. Eita, errei. Viste lá? Está errando até o ferrinho. Olha aí, família. Quando vocês acharem esses fios ressecados, vocês façam isso aí, ó. Mais uma de Caí, de Jeane e Estevão. Agora, vamos pesar para ver a perda, né? Antes da gente pesar, a gente quer mostrar isso aqui para vocês, ó. Essa chapinha aqui, ó. Isso daqui é aqueles contatos, né, de chuveiro. Olha aqui, ó. Está vendo? É tudo cobre-mel. Está vendo isso aqui, ó? Tudo cobre-mel. Olha aqui um caninho também, ó. Isso daqui também é cobre-mel. Olha outro caninho. Olha aqui, ó. Está vendo? Isso daqui não tem contaminação, não, família. Só tem aqui um pouquinho de oxidação, né? Mas isso aí não é contaminação, não. Então, existe também cobre-mel em barra e em tubos, em vários modelos. Mas 99% dos cobre-mel, a gente realmente garimpa dos fios. Pesa logo as capas para ver quanto que deu, tá, Cid? A perda, né, Jeane? Isso. Então, aqui é a perda, família. Isso daqui é as capas e essas capas aqui não tem reciclagem, não. Ninguém compra esse tipo de prazo, de capa de fio. Opa, vamos lá. Vocês lembram que bruto, né, o esfio, deu 6 quilos e 500 gramas, né, Jeane? Foi. E aí, câmera, quanto deu aí? Deu 2 quilos e 215 gramas. 2 quilos e 215 gramas. Nossa, Jeane, valeu muito a pena. Valeu. Vai pesar muito mais o cobre. Vamos lá, família. 2 quilos e 215 gramas. Agora vamos ver quanto é que vai dar o nosso cobre. Pera aí, deixa eu dar uma amarradinha aqui. Dá aí, Jeane, uma amarradinha. Pela lógica, família, se ali deu 2 quilos e 250 gramas, aqui tem que dar 4 quilos e 250 gramas, né, família? Já que bruto deu 6 quilos e 555, não foi? Foi. E aí, família... Opa, tá querendo desmanchar aqui. Parou, câmera? Parou. Deu 4 quilos e 300 gramas. 4 quilos e 300 gramas. Vamos lá. Vamos ver quanto nós vamos faturar. Boa tarde. Boa tarde. É aqui que compra cobre. De vez em quando. De vez em quando compra cobre aqui. Se quiser. E é? Legal. E é? Está trabalhando geladinho. Opa! Ei, geladinho. Vamos ver quanto deu o nosso cobre-mel. Nossa, olha lá. Olha lá, câmera. Olha lá, câmera. Mesmo peso da nossa balancinha, família. 4 quilos e 300 gramas. Ele vai pagar pra gente, no quilo desse cobre, 45 reais. Quanto foi que deu nossos 4 quilos e 300 gramas de cobre-mel? Fala aí. 193,50. 193,50. Quase 200 reais. Vocês viram? Se fosse pra vender o fio, a gente não ia apurar nem 100 reais. É isso aí, família. Fica aí a dica. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês também quiserem vender os materiais de vocês aqui nesse depósito. É um local que paga muito bem. Beleza? A gente sempre vende nossos materiais aqui. E aqui compre de tudo. Agradecemos pela presença de vocês. Ótima semana. Beijo. Abraço. Tchau. Tchau.